Então, gente, H2O mais O2 forma H2O. Agora, tem uma frase do Abusê que todo mundo sabe, que é na ponta da língua de todo mundo. Qual é essa frase, gente? Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente, gente, essa frase não é muito, é isso. Gente, você não sabe o que aconteceu? Isso aqui é uma matéria importante, é uma matéria de prova. Não, ela esquece o meu telefone. Nossa, que vista linda. Mas eu não estava dentro da escola, velho. Cadê o elevador? Não, mas eu estou morrendo, acho que eu vou bater uma foto. Qualquer uma dúvida? Nossa, foi em cima da mesa. Ah, só tem isso. Que lugar bonito. É meio deserto, né? Mas olha, tem um povo ali. O que é que eles estão fazendo? Olha. Uma liga diferente. Olha, que ele está fazendo aula. Então, a gente vai começar a conta, como estava falando com vocês, matemática básica. A gente tem um vezes, mais e parênteses. O que a gente faz? Vamos multiplicar o que tem dentro do parênteses. Entenderam a ideia? E a gente vai começar pelo 3, né? Aí vai ficar 2 vezes 3 que vai dar 6, mais 2 que vai dar 8, não? Cai a cada conta. Não, não pode. Porque a gente tem vezes e temos um conjunto. Sim. E a gente vai fazer tudo o que tem dentro desse conjunto, que é o dentro do parênteses. E a gente vai fazer 2 vezes 3, 6, mais. Continuou com o sinal. E a gente vai pegar outro 2 e 20. 2 vezes 2, 4. 4. Ah, então dá 10. Nossa, explica bem. Qual que é o seu nome? Meu nome é Hipátia de Alexandria. Ah, entendi, Hipátia. Pode deixar uma grafinha aqui só para eu ir no banheiro? Pode. Não, entendi. Um pouquinho eu volto, tá? Ok. Aqui. Uma garrafinha. E contém água. O que é isso? O que é isso? Oi, quem é você? Quem é você? Eu perguntei primeiro. Tá bom, meu nome é Lavoisier, e o seu? É Ana, o que o senhor está fazendo? Ah, sabe, eu estava tentando fazer um balanceamento aqui, só que eu não sei muito o que fazer, mas... Isso não foi um pecado, tem que não te pecar que a vida ia vir com esse daqui. O que? Multiplicar, porque nesse primeiro você tem dois ovos, só que no final você só tem um... Está desbalanceado. Tipo, isso é matemática básica. Então, como eu faria esse tal balanceamento? Por exemplo, no H que eu não tinha, você tem quantos? Dois. Dois? Dois. Dois. Qual o dois? Você tem dois aqui, não é? Dois. Dois vezes... Tensão alunos vezes dois, né? Dois. E aqui você tem dois. Dois. Então, vai se balancear. Igual ao O. Então, para você poder balancear, você tem que achar o que é... Como eu vou dizer, o MMC. Então, o mínimo 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 comum. Aqui a gente tem um imaginário, não tem? Dois. Então, o mínimo 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 comum entre um e dois é qual? Dois. Dois. Então, você tem que colocar dois aqui na frente. Dois. Só dez. Sim. Aí, se o senhor não quiser ficar pensando e falar, pode até mesmo sair esse daqui, não. De onde eu venho, a gente chama de calculadora. Calculadora? Sim. Mas você lida bastante nessas contas que você vai gerando. Por exemplo, se o número for maior. Dois. 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 Nossa, que modernidade. Né? Mas você me diz, o senhor entendeu? Quer fazer outra? Eu acho que eu perdi o conceito. Gostei muito dessa série. É. Então, se eu gostei do meu morar, eu tenho que ir. Aliás, o cabelinho da onde, o senhor? Ah, obrigado. Mas você também teria de volta esse daqui? Não, não precisa não. Pode ficar. Tchau. 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 Tchau, tchau. ل te...,